Fico olhando para a solução posicional e acabo esquecendo da cor do balão. Você jogava russo, não jogava? Eu não sei. A russa é quando você troca para cá. Rapaz, eu não tenho nada disso. Eu mudo, eu não sei nem o que estou fazendo, o que estou jogando, entendeu? Vou jogar assim. Normalmente o pessoal faz essa partida, eles jogam aqui. Aí você troca, fica. Você jogou totalmente diferente. É, mas eu não tenho base de jogo. Eu não tenho. Eu não guardo nada, não decoro nada. Não memorizo nada. Não memorizo nada. É muito difícil acontecer comigo. Eu não sei. Eu sei. Eu sigo. Eu sei. E aí Eu achei que você vinha aqui, é mais seguro, mas eu não estou querendo te proteger aqui, eu vou deixar. Vai outro? Vai fazendo?